Ocorrências policiais, oferecimento, Casa de Carnes Barra Alegre, Jildomar Baterias e Funerária Nova Aliança. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Jildomar Baterias. Baterias KF a partir de R$ 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF R$ 119,90 a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Jildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, tela entrega 3821 8870, Fabriciano 38415798, promoção Jildomar Baterias. A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços, salas de velório, velório online, translados, disque coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, 490 Veneza 2 e Patinga. 3826-0650. Atenção, atenção para as ofertas válidas para hoje, Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça, não aceitamos cheque e nem cartão. Tá barato de verdade, barato mesmo, Casa de Carnes Barra Alegre. É hoje o dia da carne na Casa de Carnes Barra Alegre. Ofertas válidas para esta sexta-feira, dia 19. Picanha com alcatra, maminha, chão de fora e lagarto. Peças de 11 a 14 quilos, completa 19,99 o quilo. Contra filé, 19,99 o quilo. Chão de dentro, só 19,99 o quilo. Filé mignon, 22,99 o quilo. Rabada, 11,99. Costela de boi, 10,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, 15,99. Casa de Carnes Barra Alegre. Músculo ou a 100, 14,99. Fraldinha, 17,99 o quilo. Maçã de peito, 17,99 o quilo. Fígado de boi, 7,99 o quilo. Pernil traseiro sem pele, sem osso, 9,49. Costelinha de porco sem pele, com lombo, 9,99. Bacon fresco, 10,99 o quilo. Tocinho, pele, 4,99 o quilo. Kit feijoada, 4,99. Linguiça, suína, caseira, defumada, 11,99 o pacote. Linguiça para churrasco, perdigão ou seara, 7,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. Telefone 3824-8094. WhatsApp 987538760. Fazemos a entrega. Combinar taxa com mototaxi, 988179142. Tchau, tchau, obrigado. Um menor de 17 anos abordado em um local com denúncias de tráfico de drogas, na Avenida das Flores, próximo ao número 666, no bairro Bom Jardim. Segundo os PMs, ao ser determinado que o infrator colocasse as mãos sobre a cabeça, ele correu, mas foi perseguido e detido. Durante busca pessoal, foram apreendidos com mesmo três buchas de maconha, adolescentes materiais, encaminhados à delegacia de plantão. Na área central da Ipatiga, policiais da Companhia 82 patrulhavam pela Rua Polso Alegre, próximo ao número 390. Fizeram a abordagem de um adolescente de 17 anos e um maior de 20, com os dois apreendidos dez pedras de crack, uma tesoura e 365 reais. Os dois suspeitos encaminhados à delegacia de plantão. Militares em operação batida policial no alto do Iguaçu foram até a Rua Cromo 140, no Game, onde um adolescente de 15 anos foi flagrado comercializando droga com um usuário de 42 anos. Ambos detidos. Sendo apreendidas duas pedras de crack, três buchos de maconha, balança e 15 reais. Segundo a polícia, a traficância, de acordo com o boletim policial, ocorria em um terreno baldio, onde foi localizada a balança. Os autores de materiais encaminhados à delegacia. Dona de casa de 33 anos, assaltada na Rua Atlanta, no bairro Canaã. A vítima relatou que no trajeto para sua casa, foi abordada por um indivíduo moreno, magro, alto, blusa de boletom de cor preta, colocou a mão por baixo da camisa como se estivesse armado e anunciou o assalto, exigindo o aparelho celular. Depois do roubo, o bandido fugiu. Nas imediações do local do crime, tem circuitos de monitoramento e registraram a ação do bandido que está sendo procurado pela polícia. Através de denúncias anônimas, que materiais furtados em uma loja no bairro Veneza 2 estariam escondidos em uma residência na Rua Mar Vermelho, saindo Cananzinho, em Patinga, os militares da Companhia 152 realizaram uma operação batida policial. Fizeram prisões dos suspeitos Vinícius Pereira, 24 anos, um menor de 16, Gabriel da Silva, de 20 anos, e Raimunda Perpétua, de 54. Apreendidos uma barra, uma bucha e nove porções de maconha, uma porção de crack, 24 pares de tênis, dois pares de sapatos, produtos oriundos de um arrombamento em uma loja na Avenida Londrina, no Veneza 2, em Patinga, além de duas balanças de precisão. Consta no boletim policial que o primeiro a ser abordado foi o menor, encontrado com mesmo uma pedra de crack. Os outros materiais apreendidos se encontravam no interior da residência. Os calçados foram restituídos ao proprietário. Durante a operação realizada na Rua Mimosa, na Esperança, militares da Companhia 138 tiraram de circulação o menor de 16, além do Guilherme de Barros, de 29, Carlos Alberto, 18, Gabriel Vitor e Raíssa Micaela, ambos 18 anos. Apreendidas 39 buchas e três porções de maconha, 40 pinos cheios e uma porção grande de cocaína, diversos pinos vazios e R$ 20, os suspeitos foram encaminhados à delegacia com os materiais apreendidos. Em Patinga, militares da Companhia 138, do 14º Batalhão, registraram homicídio no Alto do Esperança. Josimar Cis Pereira, 29 anos, conhecido pelas alcunhas de Mazin e dono do morro, foi executado a tiros por volta de 8h20 desta quinta-feira, na Rua Vereador Samuel Gomes Lopes, 1191, em Esperança. Em conversa com os policiais, a companheira dele informou que os dois se encontravam em um estabelecimento comercial denominado Top Burger, com a intenção de fazerem um lanche, quando foram surpreendidos por cinco criminosos, todos magros, encapuzados e armados. Um dos autores aproximou da vítima, dizendo para os demais, ele está aqui, e efetou vários disparos em Josimar. Os outros autores também aproximaram e descarregaram suas armas em direção à vítima, que veio a óbito no local. A perícia da Polícia Civil, durante os trabalhos, recolheu no local do crime cerca de 25 cápsulas deflagradas de armas 389mm e .40. Após o fato, os criminosos fugiram correndo a sentido da Rua 1. Conforme informações de populares, a vítima era conhecida pelas alcunhas de Mazin e Dono do Morro. Durante o patrulhamento no Alto do Esperança, minutos antes do crime, dois indivíduos conhecidos no meio policial pela prática de homicídio foram vistos por uma guarnição da PM. Eles fugiram da abordagem. Policiais estão à procura de pistas que levam à autoria e motivação do crime. Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Jildomar Baterias E Funerária Nova Aliança Atenção em Patinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos Jildomar Baterias Baterias KF a partir de 119,90 a base de troca Eu disse, bateria KF 119,90 a base de troca Baterias tudo com preço super especial Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Jildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Tela entrega-se 3821-8870 Fabriciano 38415798 Provoção Jildomar Baterias A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família Conforto e segurança no momento mais difícil Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços Salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial Funerária Nova Aliança Com você no momento mais difícil Funerária Nova Aliança Atenção, atenção para as ofertas válidas para hoje Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade, preço baixo e bom atendimento Só vendemos peça Não aceitamos cheque e nem cartão Tá barato de verdade, barato mesmo Casa de Carnes Barra Alegre É hoje o dia da carne na Casa de Carnes Barra Alegre Ofertas válidas para esta sexta-feira, dia 19 Picanha com alcatra, maminha, chão de fora e lagarto Peças de 11 a 14 quilos Completa, R$19,99 o quilo Contra filé, R$19,99 o quilo Chão de dentro, só R$19,99 o quilo Filé mignon, R$22,99 o quilo Rabada, R$11,99 Costela de boi, R$10,99 o quilo Alcatra dianteira completa, R$15,99 Casa de Carnes Barra Alegre Músculo ou a 100, R$14,99 Fraldinha, R$17,99 o quilo Maçã de peito, R$17,99 o quilo Fígado de boi, R$7,99 o quilo Pernil traseiro sem pele, sem osso, R$9,49 Costelinha de porco sem pele, com lombo, R$9,99 Bacon fresco, R$10,99 o quilo Docinho, pele, R$4,99 o quilo Kit feijoada, R$4,99 Linguiça suína caseira, defumada, R$11,99 o pacote Linguiça para churrasco, Perdigão ou Seara R$7,99 o quilo Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Telefone 3824-8094 WhatsApp 98753-8760 Fazemos a entrega, combinar taxa com Mototax 988-17-9142 Tchau, tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau